Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Claudio do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos pra minha terapia diária, conversar com vocês e tudo muito lindo que vocês já sabem. Hoje quem veio me ajudar de novo foi o marido e ele tá procurando que vídeo vai fazer e eu vou fazer aquilo que o YouTube me manda. Não mostrarei pra vocês o perfume que eu estou usando agora porque eu fiz a chegadinha primarcial e eu estou usando o que chegou. Então, tá bom? Não estou usando nenhum outro perfume porque não dava, né? A gente ia misturar tudo e ia ficar muito estranho. Então já vou pedindo pra vocês dando o like, se inscrevendo, inscritos públicos, por favor. Quem for membro ou for apoia-se, não precisa. Se for piques, valeu, essas coisas, tem que avisar, tá bom, gente? É, deixa eu ver... Ah, gente, vem fazer parte dessa turma, vem fazer parte dessa turma que a gente adora bater esse papo. Comentem muito nos vídeos, comentem pra ter sempre Claudinha, tá bom? Porque só existe Claudinha porque vocês comentam, né? Essa terapia só existe por causa de vocês, ela me faz muito bem. Já achou, Marilu? Já. Achou? Então vamos lá. Eu vou fazer os adinhos da semana. Ah, os usados da semana, vamos lá, vamos lá. Porque hoje já é quinta, né? Já é quinta-feira, logo, logo a gente tá fazendo outro. Eu fazia sempre de sábado, mas deu uma atrasadinha e aí eu fiz nos domingos. Mas logo, logo eu volto no sábado. Ah, não sei, gente, vamos ver aí. O importante é que eu faço, vocês gostaram, né? E que bom, que bom. É gostoso pra mim, é divertido. Então vamos lá, vamos começar esses usadinhos da semana. Vai lá, quem veio visitar a gente, contar o que usou. Quando faz usadinho, gente, quanto que vocês usaram, aí ajuda outras pessoas também a lembrar daquele que tá lá escondidinho. Ou incentiva alguém a usar, experimentar de novo. Ah, mas será que eu experimento? Parece que eu não gostei. E às vezes tá lá o perfume que a pessoa tá precisando usar e tá esquecidinho. Então comentem aí, tá? Aí a gente começa com quem? Com quem? Ah, medalhista, vai ganhar medalhinha de ouro. E vamos lá, ó. Será que é Rosilene? Vamos lá. Pelo vaqueiro com seu berrante. A Claudinha tá muito elegante. Beijo. Eu acho que o Kit Kers foi lá, né? Foi lá, visitou ela, hein? Então, pelo vaqueiro com seu berrante. A Claudinha tá muito elegante. E ela manda uma beijoca. Muito obrigada, minha querida. Olha, ainda ganhou medalhinha, né? Mas quem ficou, quem saiu presenteada foi eu. Olha isso. E temos interações. O Julinho aplaude, manda corações pra ela. Aí o Julinho. Peguei uma margarida e brinquei de bem me quer. Nossa, a Claudinha é linda, um espetáculo de mulher. Nossa, marido. O marido vai se aperfeiçoando aí. Na próxima encarnação. Olha, porque fazer frente a Julinho. Eu sou um decano headbanger. Não tenho esse naipe, né? Não tenho, não tenho. Abraço, abraço. Tem mais? Tem aqui o Kit pra ela. Pelas intervenções do Supimpa Adib Jatene. Deu nojo da nossa Rosilene M. O que que é isso? Supimpa quem? Pelas intervenções do Supimpa Adib Jatene. Adib Jatene? Isso. Deu nojo da nossa Rosilene M. Adib Jatene? Adib Jatene? Ele era algum político, né? Acho que a Adib Jatene era médico, hein? Médico? Eu acho que sim. A Adib Jatene? Não tem, você já ouvi falar. A Adib Jatene. Já ouviu se não. Olha, me veio a cabeça ou político ou aqueles cartolos de futebol. Me veio essa cabeça. Por que será, né? De qualquer jeito, ele é passível de intervenções. Então, quer dizer que o Kit fez certinho, né? Agora, se for médico, é intervenção em cirúrgica. Nossa, é mesmo? Eu não sei o que o Kit pensou. Eu tô fazendo conjecturas. O Kit, nossa, meu filho. Mas você tá, hein? Então, ó. Pelas intervenções do Supimpa, Adib Jatene. Supimpa. Supimpa. Deu nojo da nossa Rosilene M. É, então não deve ser político. Aí. Abraços. Like sempre dado. E nojo da Zuleika emprestado. Nossa. A Lázuleika envolveu todo mundo aí do canal. Aí a Rosilene Fukit, beijão e gargalha. Ai, gente, que lindo. Já começamos bem, né? Já. Olha isso, que gostoso. Um abraço, gente. Deixa eu ver se tem mais, Rosilene. Vamos lá. Ih, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pode você. Tá. Então, vamos ver aqui quem veio no vídeo. Ah, da primeira live com a Orrana, gente. Olha lá. Ai, que gostoso. Ela mostrou essa pessoa linda que ela é pela primeira vez aqui na internet, gente. Fez uma live aqui. Que coisa linda. Vamos ver quem veio. Stephanie Lemos Silva. Estou assistindo hoje esse vídeo. Amando os perfumes da Orrana. Tenho o Delina original e fiquei impressionada como é parecido com o Lalina da Orrana. Ah, você viu? Esse eu não tenho ainda, viu? Mas se você tá falando... Outras pessoas já falaram que ficaram impressionadas também. Eu acredito. Porque Orrana é qualidade. Eu fiz um vídeo esses dias falando do Hipnotique Poison. Gente, é o melhor. Não tem vídeo. Os que eu conheci, claro, né? Eu conheci Tera. Conheci Parfum. Conheci Primacial. E em termos de similaridade, é o melhor realmente. Realmente, o da Parfum e da Primacial tem umas modificações. Pra quem não gosta do Hipnotique Poison, tem gente que tem o enjoo por causa das amêndoas, por causa do coco. Então, ali, nesses dois, pra quem é da turma que gosta do Hipnotique Poison, mas tem alguma restrição, vai encontrar o seu Hipnotique Poison ali. Agora, quem não tem, quem ama realmente ele do jeitinho que ele é, o da Orrana Kameala, ele é perfeito. Outro que é perfeito, o Free, né, dela, que é o Libre, o Poeme. Gente, são perfumes maravilhosos. Outros também, se eu for ficar falando aqui, não tem como. São maravilhosos, realmente, viu? Eu tenho o Burberry Blush também, não tenho? My Burberry Blush. Não, não tem como, se eu ficar falando. Você é comparido. Não tem como. Então, são realmente perfumes artesanais, é perfumaria fina, gente, sabe? É manipulado com diferença, não é aquela coisa feita em grande escala, né? Que já entra mais, assim, uma coisa mecanizada, né? Então, perfumaria artesanal, perfumaria fina, os óleos essenciais são diferentes, diferentes, a maneira como se manipula é diferente, então fica uma coisa muito diferenciada, realmente. E quem tá sabendo aproveitar, a gente está se esbaldando nos perfumes Orrana. Quem conhece, quem sabe, né? Quem tem esse dom aí, sabe que é coisa linda. Ela escreveu aqui, ai, eu fico falando aqui, o Lalina eu não conheço, mas olha, dos que eu conheci, eu pude comparar com os originais, não diz, olha, mas assim, olha, lindos. Meu esposo ama quando uso eles, ai, ela colocou lindo de coração aqui, já quero conhecer outros. Parabéns, Claudinha e Sabrina, sucesso, conheça, minha querida, conheça, que você vai, você vai ver, você vai se apaixonar, caminho sem volta, viu? Um abração pra você e pro esposo também, né? Bom gosto do esposo, olha, ela é uma moça bonita, se for essa da foto aqui, bonito, o cabelo tá, você tá vendo assim que é bem cuidado, ai, que lindo, hoje eu tô reparando, esses dias eu tô reparando tanto em cabelo, gente, porque o meu tá, né, complicado. Eu tenho que ir lá fazer, tá marcado pra semana que vem, pergunte se a Cláudia tá dormindo, desde já, porque tem que ficar lá horas, vocês sabem, né, pra mexer assim, né, comer cor, essas coisas, são horas que a gente fica fora, gente, eu já tô só de pensar. Ai, pá. Então, um abração, minha querida. Vamos lá, aqui eu vou com a Andresa Dantas. Ah, nossa querida linda. Claudinha, com a recuperação ainda em curso, não estou podendo usar perfumes, mas o que tenho feito? Passo no pijaminha um fino spray, ou nas colchas, ou no ar. Aqui está reinando disparado o Kate do Cláudia, que é o Bois Desilê de Chanel, é isso? É, é o Chanel que ele mandou, eu estou testando, e ele é aquele Chanel, gente, porque Chanel, né, sabe aquele popular? Coco Mademoiselle, os Chance, o Chanel 5 e outros, esses são populares. Tem a linha exclusiva de Chanel, que esse daí faz parte, e o Cláudia trouxe pra gente. Então, sabe, a gente usa esses outros, essa povão, nós somos povão quando a gente compra esse daí. Ele trouxe o Up, a linha exclusiva, e é esse Kate aí que ela tá usando. Gente, ela tá dormindo em lençóis que cheiram Kate, quer dizer, né, o Chanel do Cláudia. Gente, esta mulher é uma coisa de louco, é uma coisa de louco, porque ela tem cheiros de, do, 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 do Cisley da Cláudia. Ela tem, ela, não sei, gente, essa mulher aí, ela, sabe, eu acho que o detergente dela, o desinfetante dela, sabe, é tudo assim, porque é tudo muito cheiroso nessa casa, viu? E ela também tá usando o Lyric do Cláudia, que é o Miu Miu, o Tuí da Ohana, que é o Tuí de Hermes. Outro maravilhoso também, né? Ah, e tá sabendo, o Lyric eu não conheço, então não falei nada. Que curiosidade que eu tenho nesse lindo Flor do Luar, eu tenho magia da floresta, madeira bem leve e gostosa. Beijo carinhoso, e ela manda um sanduíche de rosa com duas coisas. Ah, que linda, um abraço, minha querida, um abração, mas logo você vai começar a usar seus perfumados aí de novo, na pele mesmo, e arrasar como você sempre fez. E temos interações. Da Marcia e a Lúcia Pereira pra ela. Oi, Andresa, que Deus continue abençoando sua recuperação. Abraços e um monte de beijinhos. Aí o Julinho também. Ah, pois é, né? A gente não consegue ficar sem nós cheirosos. Tenho certeza que logo você vai poder usar tudo que quer e gosta. Beijão e boa semana, rostinho carinhoso e bicota. Ah, abraço, meu querido. Abraço pra todo mundo. No vídeo, todos os meus far away com top de preferência. Ah, falou top, já me deu dores. Vamos ver quem veio. A Yeti Ezo. O único que tenho desses é o Beyond. Eu amo. Gostaria que houvesse outros produtos com a mesma fragrância pra quando você não quer usar o perfume. Ah, antigamente o Avon fazia, né? Uma linha inteira. Só com a mesma fragrância. Talquinho, sabonete, óleo. Hoje eu não sei se faz mais isso, viu? Mas poderia ter realmente. Porque o perfume cheiroso, né, gente? Ai, como eu amo. Gosto demais. Ficou no meu segundo lugar. Porque é uma maravilha de perfume. Que coisa gostosa. Gosto muito também. Gostaria de ter realmente que tivesse essa linha. Boa ideia sua, viu? Um abração. Aqui eu vou com a Priscila Perim. Por aqui o clima também esfriou. Tá dando pra usar as bombinhas que nós amamos. E ela sorriu e manda rostinho amoroso. O Libre é meu atual sonho de consumo. Estou de olho nas lojas pra ver se encontra alguma boa promoção. E ela manda beijinhos e corações. Ah, minha querida. O Libre é um perfumão muito elegante, realmente. Você já sentiu ele na sua pele? Porque ele tem umas nuances ali que muita gente, né, não gosta. Experimente primeiro, tá? Na sua pele. Se você já sentiu, compre sim. Se você não fizer tanta questão do original, compre o Frida ou Hanna, tá bom? Mas aí depende da pessoa que às vezes faz questão do original, né? Aí eu comprei o meu de 30ml e eu sou muito feliz com ele. Porque eu comprei que eu tenho muito perfume, não ia usar. E o Libre não é de muitas borrifadas. Então, mas se eu não tivesse ele, o Frida ou Hanna é maravilhoso, viu? Pode comprar sem medo. Mas aí é com você, tá bom? E seja feliz com qualquer um desses que você comprar, claro. E aqui eu vou com interações e o Julinho. Eu tô abusando bem dos meus mais intensos. É a Glória e eles sorriram e mandam beijinhos. Aí a Priscila pro Julinho. Estou aproveitando pra usar todos os meus, aqueles que o calor não estava deixando. E ela põe gelinho, sorriso e beijinho. Ai, adoramos, né? Um abração. Aí o Julinho retribui uma piscadinha e um coraçãozinho pra Priscila. Abraço. Sandra Vaz. Cláudia, fiquei tão feliz em saber que meus dois xodós estão no seu pódio Beyond e Royale. Ai, mas não tem como ficar fora. São dois maravilhosos. Adoro, amo demais esses dois. Nossa, gente. Eu acho muito assim... O Beyond eu acho muito elegante, sabe? Ele tem uma coisa ali que combinou com a minha pele. Que passar ele me sentir elegante demais, né? O Royale é uma coisa assim fora do comum. Amo demais. Que bom, né? Já é a segunda ou terceira pessoa que deu match no pódio. Olha, você tá vendo que coisa linda? Um abraço, viu? Vem mais vezes aí as duas conversar com a gente, tá? Aqui eu vou com a Márcia Lúcia Pereira. Ela vem. Boa e abençoada semana pra todos. Na semana que passou, eu fui bastante ousada. Nos meus ousados por aqui, o tempo trincou de tão frio. Ah, foi aquela semana mais gelada que deu. Veio aquela friaca, né? É. Usei bastante o Liberté da Adele. Ai, que delícia. Gente, esse é o free. É o free não, é o libre. Só que é aquele libre pra quem não quer aquele lado compartilhável. Lavanda, mais espuma de barbear. Que muita gente sente no libre, viu? Por isso que eu falo, testa na pele. E ele ficou mais adocicado. Não é doce. Ficou mais adocicado. E tirou, deixou ele um pouco menos, assim, entre aspas, agressivo, masculino, que algumas pessoas sentem. Ai, ele ficou maravilhoso. Ai, ela usou o White Patchouli também. O F-190. Ah, o F-190 é aquele do... Ai, aquele lindo que... Ai, o Bulgari... Ai, eu sei, o da vida dela. O da vida dela. Essa gente, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, que lindo. Elegância, elegância. É o perfume da vida dela. E realmente, viu? É uma elegância só. E ela usou também o Promesse da Primacial. Coisa linda. Um restinho do Euphoria, que já amei demais. Mas hoje não consigo usar mais por causa de dores de cabeça. Ah, tá. E fui extremamente abusada. Abusada ou dar uma borrifada do Lavias Belli Florale, atrás de cada joelho. Porque só assim consigo usá-la. Santo friozinho. E ela manda três beijinhos. Ah, o Floralho eu não conheço. É, e temos interações com ela aqui. Vamos lá. Aí o Julinho. Aproveitaram o frio pra usar os mais intensos, né? Foi ousada, mas ficou hiper cheirosa. E manda rostinho amoroso e beijota. Imagina, né? Que cheiros gostosos, né? O F-190, que é o Bulgari. É aquele fêmea, né? Maravilhoso. Coisa linda. O Promesse. Esse silavinho que deve ser maravilhoso também. Nossa, que coisa linda. Coisa linda. Aí a Márcia pro Julinho. Exatamente, Julinho. Vou usar e abusar do clima mais frio que tanto amo. Beijão. Aí o Julinho manda carinhos pra Márcia e a Lúcia. A Azuleica vem. Uma delícia, hein, Márcia? Só na elegância também. Não é fraca, não. Nada. Beijos, lindezas e carinhos. Nada fraca. Nada fraca, não. Um abraço, minha querida. Aí vem a Andresa. Márcia, que vontade de colocar meus inspirados do White Patioli e Euforia pra jogo. Menina, está uma luta pra eu não ceder à tentação e me perfumar todinha. Banho, ritual, imersão, mas por enquanto não posso. Aproveite muito por mim. E ela manda coraçãozinho. Não, tem que dar o tempo, né, minha querida? Tem que dar o tempo, porque aí depois fica aí... Às vezes até traumatiza com o perfume e não consegue usar mais, né? Ou pelo menos por um bom tempo. Aí é pior, tem que dar o tempo realmente, viu? Aí a Márcia Lúcia é pra Azuleca. Pelo menos a gente tenta ser elegante. Minha querida, total, hein? Total. Aí a Márcia Lúcia é pra Andresa. Já, já vou usar tudo e andar cheirosa e recuperada por aí. Beijinhos. Ah, vai ser um sachezinho de perfume passando pra todos os lados. Sim. E todo mundo virando a cabeça para olhar de onde está vindo esse cheiro maravilhoso. Aí eles olham, ah, esse cheiro maravilhoso está vindo daquela morena linda, maravilhosa. Eu acho que eu deixo. Ela vai mudar até a letra. Ela vai falar, eu sou cheirosa. Eu sei, né? Quem não sabe do que estamos falando, é porque essa morena linda, nós fizemos uma live cantada. E essa morena cantou, né, na live. Tá aí, viu, gente? Procurem por aí a live. Nós fizemos uma live de Natal ou ano novo? Não lembro. Eu acho que foi Natal, não foi? Natal. Né, nós cantamos músicas. Julinho cantou também. E, ah, não sei, gente, procurem aí na playlist live e tem. E ela cantou, Julinho cantou. Eu não cantei, né? Eu derrapei várias vezes. Marido também, então, nas curvas, não precisou nem ter curva. Ele fez curva na reta. Não, não. Eu fui pra Ribanceira. Agora o Julinho. Julinho e Andresa. Ah, nossa, lindos. Procurei pra vocês verem. Foi muito divertido, viu? Um abração. Aí a Azuleica manda carinhos pra Márcia Lúcia e a Márcia Lúcia pra Andresa. Tenho um carinho muito grande pelo White Patchouli. Meu pai ama esse cheiro em mim. Ele sempre fala quando eu uso. Já dei um decano pra ele, mas ele disse que ficar bom é em mim e corações. Ai, que lindo. Um abraço. Aí a Andresa pra Márcia. Ai, que pai amoroso. Filha de peixinho, né? E manda um monte de peixinhos. Aí a Márcia. Sou suspeita pra falar dele. Ah, que coisa linda. Abraço no Paísão cheiroso, né? É. No vídeo. Feeling pra ela da Rinodê. Aquele docinho, gente. Ele é docinho e nem enjoa, né, marido? Um perfume muito gostoso. É muito interessante isso, viu? Nós fizemos vídeo. Tem dois vídeos dele. Um assim que eu fiz uma experiência. Depois fiz outro também lá em Ourinhos. Muito gostoso. É que cheia doce de leite, né? É. Ou doce de leite gostoso. É gostoso. O marido que não gosta de perfume extremamente doce assim, não achou ruim, né, marido? Gostou. Não, perfume bem. Muito bem trabalhado. Muito bem feito. Muito bem, realmente. Vamos ver quem vem. Doutora Andréia André. Sinto leite condensado. Amo esse cheiro. Comprei ontem e tô em love com ele. Aí a gente viciando ele no começo, viu? Porque ele é muito envolvente, muito gostoso, não enjoa. É interessante, viu? É um doce bem interessante, bem medido ali. É doce e não enjoa. Ai, gente. É bem... Olha, uma coisa muito... Porque eu meço também por causa do marido. O marido enjoa. Passa mal, enfim, né? Então... E quando eu usei, eu usei e a gente ficava muito tempo junto. E foi bom. O marido não enjoou. Um abraço, viu? Aqui eu vou com o Vini. Ah, nosso querido Vini. Quanta coisa boa usada essa semana. Eu ainda não abri minha caixa de perfumes da mudança. Como é que ele aguenta, gente? Pois em breve, irei me mudar da casa dos meus pais pro meu AP. Ah, tá chiquérrimo. É. Então, estou aos poucos comprando mais perfumes pra usar. Por aqui usei bastante o Armani Cold. Ah. Goldia da Ohana. Ah, esse é maravilhoso. Gente do céu, que perfume gostoso. Essa época aqui vai brilhar mais ainda. Ele usou também o Iris, o Arana, o Voilá e Latif do Cláudio. Esse é tudo do Cláudio. Gente, Voilá e Latif, puxa vida. Conheço e são maravilhosos, viu? E também o Egeo Red. Ah, o Egeo Red, que tá aqui, preciso fazer vídeo dele. Ah, aham. Curioso para as chegadinhas que estão por vir aí. Aqui vai chegar alguns de 15ml da Ohana já já. Um abração a todos e rumo aos 20 mil. Ele manda baleias e bichanos. Ai, meu querido, conta pra gente o que vai chegar. E quando chegar o que você achou, vem contar tudo. Que agora já ficamos todos curiosos aí. Vem contar, tá bom? Temos interações. Do Julinho. O Arana tá na minha lista de próximos pedidos. Klaus me disse que tem um UD mais jovem. É isso aí. Vai comprando e falando pra gente o que achou. Boa semana. O Arana eu experimentei já do Cláudio. E realmente tem um UD diferente, viu gente? Quem não gosta de UD, pode ser que vai gostar do Arana. Eu não sei se o Furafila com ele é tanto do Cláudio que merece Furafila. Ai gente, a gente fica sem saber. Aí aqui o Vini pro Julinho. Eu recebi duas amostras dele. Usei uma em cada dia. Realmente é um UD mais moderno. Não sou muito fã de UD, mas esse me agradou muito. Aí tô falando, ó. Tô falando. É um UD que quem não gosta de UD pode gostar dele. E aí o Julinho pro Vini. Um da Cláudio que estou apaixonado é o Hegemony, que é o London Wood Fragrance de Boa. Um aquático amadeirado, delicioso pra quem gosta dessa vibe. Olha, aquático amadeirado. Que interessante. Aí vem o Andrezinho. Vini, mudar é muito bom. É começo, descobertas. Eu já me mudei tantas vezes pra tantos lugares que nem sei. Julinho. Peraí que deu uma falhada aqui. Eu já continuo. Nessas horas, os perfumes marcam ainda mais. Tudo é mais interessante. Parece que nos tornamos toda atenção a novos lugares, cheiros, sabores. Um barato. Torcendo pela sua vitória. Abração. Olha que moça encantadora. Nossa. É uma moça encantadora pra um rapaz maravilhoso. Então, né? Não tem como. Vai ser tudo lindo nessa nova fase do UD. Vai. O Vini merece. Saiu de Brasília. Aquele calor seco. Veio pra São Paulo. Essa loucura que é São Paulo, né, gente? Nas palavras do maluco, é terra do rava metal. Terra do rava metal. Mas terra recebe todo mundo de coração aberto. Diversificação. Nossa, é tudo muito lindo. Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo capital. Sou do interior, né, gente? E eu acho lindo quando eu vou pra São Paulo. A gente, em cada esquina, encontra pessoas diferentes. É tudo muito lindo. Gosto, gosto muito de São Paulo. Me sinto cidadã do mundo quando eu vou lá. Né? A gente se sente cidadão do mundo quando vai lá. Adoro. Adoro demais, viu? E eu espero que o Vini se sinta em casa. Ah, vai ser muito feliz lá. Um abração, meu querido. Aí a Andresa vem com o Julinho. Opa, Ute Schofen. Ute Schofen. Um curioseio, querido. Conta tudo. Aí o Julinho com a Andresa. Sim, ele é jovem, moderno e estiloso. Ele põe aquela carinha. Embora as características se pareçam comigo, não sou eu não, tá? É Ute e Anny. Quais as características? Vamos lá. Ele é jovem, moderno e estiloso. Ah, é Julinho. Julinho. Só faltou eu colocar altas doses de fofura, né? Embora se ela tenha isso, se pareceu comigo, não sou eu não, tá? É o Ute e Anny. Ele manda gargalhada, roste amoroso e beijinho. Aí a Marcia e a Lúcia. Oi, Vini. Boa noite. Mudança, dá um trabalhão, né? Mas vai valer a pena. Um abração pra você. Ah, e abraço. Abraço vai dar tudo certo. Show de bola, né? Tá vendo, gente, quem tá chegando agora? Como que é a coisa aqui no canal? A gente se torna uma família. Todo mundo desejando bem, sucesso. Ah, é tão gostoso. Cheguem e fiquem. Vivendo e vão ficando, porque é assim com todo mundo. É só querer. É. É só querer, é só querer interagir, que as coisas vão acontecendo, viu? É só querer. Ai, que delícia. Um abraço. No vídeo. Ai, gente, outra coisa linda da Ohana. O Tendri, que é do Chance ou Tendré, da Ohana Kameala. Ah, nossa, olha, sem palavras, viu? Vamos ver quem veio. Renata Aidu. Vamos ver, ela escreveu. Comprei. Oh, minha querida. Já comprou e já recebeu ou comprou e tá na expectativa? Ai, conta tudo aí pra gente, minha querida. Conta tudo. Conta se você já experimentou, se ainda vai chegar, o que você achou. Ai, conta. Mata a sua curiosidade e a minha também. Mas depois deixa descansar, viu? Deixa descansar e depois você usa ele. Você vai ver, ai, que delícia de perfume. Ele cante. Pra essa época, se vai fazer bonito, pode ser assinatura. Adoro, 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 adoro. Conta pra gente, tá bom? Vem contar e não demora, não. Abração. Aqui eu vou com a Regina G. Ela manda uma linda rosa. Ai, abraço, minha querida. E temos uma interação. O Julinho retribuiu com outra linda rosa. Ah, mas não é sempre, né? Sempre. Abraço. No vídeo... Ele pulou aqui, peraí. Ah, quer que calma? Não, já pulou. Comparação. Seis contratipos do coco. Uma demosele. Seis que eu tinha agora, não tenho mais, né? Porque uns ali eu coloquei no nosso leilão da causa. E as pessoas, né? Tem gente que já comprou. Então, já tá fazendo pessoas muito felizes aí. E eu espero muito, realmente, que registrem momentos de muita felicidade. Muita alegria. E... Ai, gente, adoro. Vamos ver quem veio. Raquel Paiva Paiva. O l'appetite da Paris Elysée não tem nada a ver com uma demosele. Ah, tem sim, minha querida. Eu já fiz até comparação. Mas pode ser que na sua pele tenha, né? Dado uma coisa diferente. Pode ser que coisa de pele aí, né? Aí depende. É uma coisa individual, realmente. Tem cheiro de cigarro, de gasolina. Olha, será que o seu tava certinho, minha querida? Porque ele não tem nada de cigarro, de gasolina, hein? Hoje não foi tosse do marido. Hoje foi espirro. Meu. Então, vamos lá, gente. Tava falando, né? Que pode ser que a pele dela tenha dado alguma reação, assim, alguma coisa que ficou com cheiro de gasolina. E o marido falou do Fahrenheit que, realmente, a violeta, a extração da violeta dá uma coisa oleosa. Mas são outras notas também, uma combinação que traz esse cheiro. E a pele, né? Enfim. Mas ele não é, não, viu? Não tem esse cheiro, não. Assim, né? Originalmente, não era pra ter. O coumadame é muito parecido. Mas não fixa nada, infelizmente. Porque a semelhança é demais. Esse daí eu não conheço. E tem gente que fala direto dele. Mas eu não conhecia ainda. Olha só que coisa, né? Preciso ainda conhecer. Ele não estava nesse vídeo porque não tem. Eu falei dos que eu tenho. Usei, aprecio. Que muita gente fala, né? Então, eu fiz, assim, um que ficou fácil pra todo mundo entender. Muito obrigada por ter vindo, viu, minha querida? Um abração. Aqui eu vou com o Julinho. Oba! Os adinhos da semana da Claudinha. Já cheguei pra saber de tudo. Eita que Claudinha está arrasante. Ele manda um gatinho e um coraçãozinho passado por uma flechinha. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem mais comentário aqui do Julinho. Não entendo muito de maquiagem. Mas gostei demais dessa base. Acho que nem precisa misturar. Enfim, é opinião de quem só sabe admirar. Quantos cheirosos magníficos foram usados essa semana, Claudinha? Eu gostei demais de saber de tudo. Ele manda um coração e aplaude. Agora vamos aos dele. Preparados pra ler? Porque lá vai, hein? Lá vai. Lá vai. Avon, senho tradicional, cegno tradicional. Maravilhoso, né, marido? Sensacional. Natura, homem tato. Ah, esse a gente não conhece. Boticário, baunilha real, céu de baunilha. Ah, o céu de baunilha a gente não conhece. Eudora, clube 6 Voyage. Não conhecemos. Amberfig, lorange fumé. Ah, esse também não conhecemos do Amberfig. Conhecemos outros, maravilhoso. Aquele baunilha real conhecemos, maravilhoso. Oh, Hannah, fucking fabulous. De fucking fabulous, tão fora. Não conhecemos também. Nossa, Julinho. Inspirado, indonesian wood. Ah, esse conhecemos, amamos, inclusive. Tá aqui, ó. Que a gente tá testando, né, Maria? Ai, deixa eu pegar aqui. Aqui. Indonesian wood. Maravilhoso. O cheiro gostoso, gente. Preciso falar dele. Tem que fazer um vídeo dele também, que tem tantos vídeos pra fazer. Maravilhoso. Realmente. É masculino, mas pra mim, mulher pode usar tranquilamente. Mas eu ainda vou fazer um pouquinho mais de teste, viu? Da performance dele. É, ele é contratipo do Hermenegil, do Zenha, né? Aham. Asa Parfum. Leimon, que é o Leiton Parfums de Marlene. Não conhecemos Asa. Maltos. Pure Malt, Thierry Mugler. Nossa, deve ser. Ai, Pure Malt é maravilhoso, mas a gente não conhece esse. Valentino Viegas. Corleone. Ud, Ud, Tom Ford. Não conhecemos também, mas, nossa, deve ser lindo. Importado. Azaru Ant, ou Azarro. Ah, aquele um, não conhecemos. O Cobra da Jeanne Arts. Ah, eu já ouvi falar. Ah, dizem que é muito bom, hein? Não. Ursinho detonou, né? A Jeanne Arts é muito boa essa marca aí. O pessoal não conhece muito, deveria ser mais conhecida. Obrigado pelo vídeo, linda Claudinha. Beijão pra vocês e lindezas do canal. Deixem seus usadinhos, pois adoro saber. Irmão da Rostinho Amoroso, Rostinho Feliz, Piscada e Bicota. Ah, eu também adoro saber o que vocês usaram. Esse Gianni Arts, gente, as pessoas não falam, mas é uma casa de contratipo importado, né? Assim como Paris Lisée, né? Só que tem um cuidado muito grande com as fragrâncias. É muito parecido. Dos que eu tenho, ficou muito parecido. Muito caprichado, realmente, viu? Vale a pena investir. Só que aqui no Brasil não é tão fácil de encontrar, não. Mas vale bastante, viu? Muito bom. Abraço, meu querido. No vídeo... Nômade de Cloé, comparação de contratipos e unicórnio de Ohana Kameala. Ah, então eu fiz uma comparação aqui. Vamos ver quem veio. Josilene Ramos. Pessoal, me perdoem, mas não sou fã de nenhum autoral da Ohana. Acho todos enjoativos. É, aí eu não gosto dela, né? Nossa, mas acho difícil a pessoa não gostar, por exemplo, do Deusa, que foi o primeiro. Do Zeus, né, Marido? Nossa, o Zeus é maravilhoso. Nossa, é lindo. Por exemplo, é que o unicórnio, ele é puro doce. Ele é a proposta dele? A proposta dele é pra quem gosta de perfumes doces. Aquele doce, assim, bem tenso, mas assim, pra aquele lado juvenil. Tem sorvete, tem doce, tem creme de leite, tem chantilly, sabe? É doce, doce mesmo. A proposta do unicórnio, né? Mas olha, o camaleão maravilhoso. O batom de cereja. O batom de cereja, pra quem gosta de bala house de cereja, ele é perfeito. O lepé, nossa, que coisa linda. Sabe, ela tem muitos perfumes, os autorais dela, maravilhosos. O unicórnio, realmente, é mais pro doce. E pra quem não é muito chegado, ele é enjoativo. E pra quem tem que ser formiguinha, mas formiguinha, assim, profissional, como eu falei, né? Profissional, porque tem que gostar de perfume doce, de rachar o dente. Você cheirou, você não escovar o dente da cara. Vamos ver aqui o que é mais. Mas isso é pro meu estilo, claro, lógico. A gente entende. Varia de pele pra pele. Na minha, não deu certo. Ao contrário dos contratipos que amo demais. Perfeitos, né, minha querida? Ai, adoro também. No momento, estou viciada no nômade. Vai virar frasco grande. Ele não é gostoso, minha querida? Ai, eu adoro o nômade. Ai, me deu vontade de usar. É sempre assim, né? A gente fica com vontade de usar. Mas, sem problema, minha querida, não deu certo. É que esse, realmente, unicórnio, ele é um estouro pra quem gosta, realmente, de perfume doce. Aí, não tem erro, né? Um abração. Vem conversar mais com a gente, viu? Aqui eu vou com a Maria Lúcia de Oliveira. Ah, querida. Essa semana, usei o hidratante Babalu. Perfume, usei o Cher Euphoria, da Tera. Versace Red Jeans, Eliseu Boticário e a nova aquisição. Escapim 245, o ponto, é o i, né? O, o, i, o i. Delícia. Ah, eu não conheço. Vamos lá. Deixa eu ver, temos interações aqui com ela. Vamos lá. Legal o nome, né? Escapim 245, o i. Escapim? Deve ser Escapã, né? Escapã. Escapã. E eu vou tossir. Ainda bem que foi uma tosse delicada. Civilizada. É, mas... Vamos lá. Deixa eu ver aqui, lê pra mim. Ok. Julinho? É, lê as interações, pergunto. Ah, tenho esse Cher da Tera, mas tá no finalzinho. Hidratante Babalu é show, eu gosto demais. Ah, eu tive o da, que a Julinho e Fabiana Murray mandaram o hidratante, lá da lojinha deles do Shopping, que tá aqui embaixo. Tem desconto, viu, gente? Tem cupom de desconto, tá tudo ali embaixo, vocês olhem lá. É, desconto crescente, viu? Quando abre o armário, já vem o cheiro dele mesmo fechado. Boa semana. E a Marinette? Malu, eu gostei mais do hidratante Pessegura. E Julinho pra Marinette? Eu gostei dos dois. E Marinette mandou carinha pro Julinho. Vai ter que ver na gole? Deixa eu assumir aqui, senão você quer essa também. Ah, e a Maria Lúcia pro Julinho. O meu também, está na turma do Seca Frasco. Aí, esse aqui, você leu? Marinette, esse eu ainda não conheço, mas vamos providenciar? Não. Não, né? E a Marinette mandou carinhas pro Julinho também. Ah, e abraço. No vídeo... Ai, gente, a live com o Clauque. Ei, mas foi bom, hein? O tempo passou e a gente nem viu. Que coisa linda. Vamos ver aqui quem veio. Vero Afonso. Tá, agora... Peraí, tá. Agora tem o minha youtuber de perfumes favorita. Ai, que linda. E minha loja favorita também. Vocês são demais. Ó, minha querida. Ó, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo, viu? Que bom, que bom. Você conheceu o Clauque. Viu que ele é, né? Uma coisa... É um encanto de menino, né? E eu amo demais esse menino. Ele faz bem pra gente. É, ouvir a voz dele parece que o mundo muda. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Muito obrigada pelo carinho, viu? E sempre vem aqui com a gente conversar, tá? Vem sempre conversar que a gente adora. Vem fazer parte dessa turma aí. Que, nossa, só faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente. Não é querer aparecer, não é não. Faz bem realmente conversar com isso, pessoal. Um abração, viu? Aqui eu vou com a Nathalie Barsaglini. Olá a todos. Que delícia de vídeo. Adoro os adinhos. Também adoro o Flower da Parfum, Claudinho. E essa época cai muito bem. Um acho que vai na mesma vibe que ele é o Florata Flair Supreme do Boticário. Adoro, já vou usá-los também. Também tenho o Attraction One da Avon e amo. Um que preciso dar chance nesse inverno é o Libre. Ainda não consegui me acertar com ele, apesar de achá-lo maravilhoso. Ele é maravilhoso, sim, viu? Maravilhoso. Mas é assim, né? Aquilo que eu falei. É bom experimentar na pele porque tem gente que gosta mas não cai nesse amor todo. Porque alguma coisinha lhe incomoda. Aí eu uso o Liberté da Adel. É. Né? Porque ele é muito bom, gente. É muito bom. Ele dá uma acomodação, assim, sabe? Alguma coisa que no Libre espeta. Alguma coisa que não dá certo. É muito bom, viu? Ela continua. Mas na minha pele ele me incomoda. Ela põe uma carinha de choro. Essa semana usei Chegadinhos da Orhan. O inspirado no Versace de Lambrou. Ah. O inspirado em Bicose Liu. Ah. Giorgio Armani e o inspirado em My Way Giorgio Armani. Estou apaixonada. É o My Charm. É o Mon Charme. Ai, gente. É lindo. Serve como assinatura, hein? Coisa linda esse perfume. Ela fala. Muito satisfeita mesmo. Uma boa semana pra todos. Ela manda um rostinho amoroso. Ai, que lindo. Um abração, minha querida. Seja muito feliz com os seus Armani aí. Porque são muito lindos, né? Muito lindos mesmo. Eu só conheço aí no caso o My Way, que é o Mon Charme. E a Orhan adora esse perfume. Ela adora. Muito lindo, realmente. Abração. E temos interações. Da Andrezinha. Nathalie, eu também não me acertei com o Libre. Que pena. Dei o meu Dorhana pra minha cuidadora do pós-operatório. Ela ficou muito contente. Ai, que legal. Mas olha que perfume gostoso, né? É perfumão, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí a Nathalie. Andresa, sério, menina. Eu comprei que já vai fazer dois anos e ainda estou teimando. Não estou com coragem de vender. É de 30ml. Tão lindo o frasco. É uma coisa linda. Eu acho mais bonito que o de 100ml, de 50ml. Eu acho uma coisa, um cuti-cuti muito bonitinho, viu? É um dos poucos que tem o original. Vou usando mesmo de vez em quando. Quem sabe uma hora vai. Boa recuperação, super beijo e abração. Na verdade, ela devia conservar o perfume, que é uma coisa tão linda, e experimentar o Liberté. Quem sabe, minha querida? Quem sabe, né? Quem sabe o Liberté não liberta. Quem sabe. É, quem é o Liberté não liberta. Quem sabe misturando a borrifada de um com a borrifada do outro. Né? Às vezes, quem sabe. Sim. Pode ser uma sugestão aí, né? Abração. Deixa eu ver se tem mais aqui da Nathalie. Peraí. Não, pode você. No vídeo, Claudinha 608. Julinho. Boa noite, Claudinha. É nóis, ué. Não. Boa noite, Claudinha. E nóis, ué. Boa noite, belezuras do canal. Terapia mais cedo. Oba! É, esses dias foi mais cedo, gente. Não estamos podendo fazer vídeos muito mais tarde, não. Porque a vizinha de baixo é chata. Mas, gente, é a seta. A maca. Ai, que horror. Tenho nojo, gente. É assim. Ai. É, preciso recarregar pra enfrentar a semana que chega. Aqui, a maioria do povo tá com Covid novamente. Gente, a coisa tá feia, hein. Tá voltando tudo. Ai, a minha sobrinha Vitória tá com um dengue. Gente do céu. Ela não tá podendo ir visitar meus pais lá, né. Visitar. Porque ela tá com um dengue. Não aguenta de dor de cabeça. Não consegue levantar a cabeça. E como ela teve Covid, a dengue vem com força, né. Ai, que horror, gente. Tomem cuidado. Pintal. Aquela coisa toda que a gente sabe, né. O pessoal ficou tão focado também no Covid, esqueceu do quintal. E aí, né, a dengue tá com tudo no Brasil todo. Ah, minha mãe. Nossa, não. É um castigo atrás do outro. Poxa. E tudo questão de higiene, né. Tudo questão de higiene. Cultura da higiene que não fizeram pro brasileiro, né. Que incrível. Só que agora, devido à vacina, ela se manifesta em menor intensidade. O pessoal abriu mão dos cuidados. Pois é. Tem lugar que tem gente até pensando em voltar a usar máscara obrigatoriamente. Eu falei pro marido, depois que tirou, não volta. Não volta. Difícil, gente. Difícil. Depois que você tirou a coleira, não volta. Não volta. De jeito nenhum. Coleira não é um sentido. Vocês sabem, né, gente. Vamos ver. Ai, gente. Vamos continuar tomando cuidado, né. Rosilene M. Aqui também o prefeito vai decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras novamente. Eu nunca deixei de usar e às vezes dava a impressão que eu era a única a usar na cidade. Marido, eu senti a luz, por favor. Olha, aqui nós somos os primeiros a usar lá no começo. A gente se sentiu ET, né, marido? Sim. E a gente ainda ia no supermercado, na época, e como a gente não tinha noção, então ia de máscara, ia de luva. Sabe aquelas luvas de lavar louça, aquelas no cambo? Ia com aquela luva e passava álcool ainda. Depois a gente foi, né, se formando e tal. Mas nunca deixamos, né, eu, enfim, quando sai, né, gente, de usar a máscara. E até muitas pessoas, ultimamente, o marido conta que olha ele como se ele fosse um inimigo, inclusive. Inclusive um inimigo. Se tem uma pessoa aqui dando uma bandeja de gelatina, né, sem máscara. E se tem uma pessoa aqui, que é ele, vamos supor, dando uma bandeja de sorvetes maravilhosos, confeitados, né, e tal, com máscara, eles vão preferir a dele, né, Marisa, se você tá num supermercado, né, assim, sabe, fazendo uma alegoria, eles vão preferir por quê? Por causa da máscara, gente. Por causa da máscara, é incrível, sabe, ele pode ser o melhor que for, assim, né, mas eles vão preferir a pessoa lá que tá sem máscara, sabe, olha de maneira diferente, né, marido? É, o marido vai no supermercado, olham de maneira diferente pra ele, sabe, é engraçado isso, como se fosse um inimigo. Aí, gente, não pode parar. Julinho, eu também não baixei a guarda, não, e sim, olha o esquisito pra gente, olha lá, ó, tipo que somos exagerados. E olhou assim pra cima, sabe aquele olhinho assim, né, beijão roseouro, que foi, é, foi, nossa querida Rosilene, né, e mandou beijinhos. É, gente, é desse jeito, se tiver alguém dando com máscara dólar, choveu dólar, e tiver alguém sem máscara dando real, o pessoal vai no real por causa da máscara. Será que eu exagerei? Ah, não sei não, hein, do jeito que o povo é, ixi, abraço. Aqui eu vou com a Azuleika, oba, adoro o vídeo de usados, minha lista já deixei aqui, beijinhos e boa noite, gente linda, namastê, e ela manda flores, inclusive um girassol, matas musicais, coração público e baleinhas, vamos ver a listinha dela. Vamos ver a listinha dela. Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui no outro comentário da Azuleika. Nossa, cheiro de carne podre? Como isso? Não creio. Ah, que exagero. Deve ser forte, mas quem não segura perfume assim, não deve usar. Simples. Ragba. É. Não, marido, que cheiro tem o ragba? Nossa, o ragba é maravilhoso. É maravilhoso, gente, não tem nada disso, que na época, eu lembro que, porque, eu não sei, o pessoal achava que não, não, acho que as pessoas não iam ter acesso, e falavam que o ragba era isso e aquilo, e eu li que ele tinha cheiro de carne em período de pé, putrefação, e não sei o que, ela misturada com baunilha. Gente, não é nada disso, é um perfume cheiroso, não é tão intenso assim, não. Então, sabe, não é, nossa, é gostoso, é oriental, muito bom, muito bom, realmente. Eu comprei um decante pra experimentar, porque eu fiquei com medo, mas a cruzidade matou o gato, né? E dessa vez o gato saiu vitorioso, porque eu amei esse perfume. Muito bom, realmente. Não dá pra usar no calor, é um perfume invernal, mas, gente, não tem nada de mais, é aconchegante, é sensual, é gostoso demais, muito bom. E passa só coisa boa pra gente, passa só coisa boa, não tem nada de ruim nele, eu não sei que coisa é essa, né? Perfume tão gostoso. Nossa, falaram tanto, eu fiz um vídeo falando dele, e falei dos exageros que muitas pessoas que tinham canal famosos aí exageravam falando dele e podia usar no calor, gente, não tem como usar esse perfume no calor de jeito nenhum, de jeito nenhum, nossa, imagina, mas exageravam, sabe? Nossa, eu falei, eu vou comprar. Aí eu comprei na tenda árabe, não sei se existe ainda, pelo Facebook na época, na tenda árabe. E ele mandou direitinho, mandou amostras, mandou papiro, sabe? Pra marcar livro e tudo, muito bonitinho. Ah, muito bom, muito bom, recomendo, viu? Um abraço. E ela continua. Claudinha, por falar nisso, meu livro da Yves Saint Laurent está mais intenso e adocicado. Vou usar esses dias e ver se aguento. Beijinhos e namastê, ela manda um monte de carinhos. E ela falou que mandou a listinha aqui dos que ela usou, só que não encontrei. Não tem? Não. Olha lá, minha lista já deixei aqui. Não. Vamos ver se aparece, mas não vi não. É. Pode ser que ela tenha deixado em algum outro vídeo. Hum, pode ser. Eu lembro de ela ter falado que te usou alguma... Ela sempre coloca, né? Isso, vai você. Um abraço, viu? No vídeo... Claudinha349. Hum, vamos ver quem veio. Simone Martinez. Cheguei também pra terapia diária e de graça. Isso é muito bom, né, minha querida? Hashtag rumo aos 20 mil na banguela. Mandou aqueles olhões assim, patinhas e beijinho. Ah, que lindo. Um abração. Simone é encantadora. É. Aqui eu vou com a Mônica Ramos. Ah, ela tem sotaque. É, mas eu vou ler sem sotaque. Ah. Olá, Claudinha. Parabéns pela tua saída ao dentista. Vamos procurar ainda mais backups do Ecos pra sair com segurança e força. É, minha querida, é verdade. Eu tenho um inteirinho ali, fechadinho, que tô... Ai, que maravilha. Olha lá, com o frio aqui, eu também usei um Classic, mas o Essence, bem potente. Muito bom. E estou querendo acabar com alguns, assim que os demais dias forem esses. O Very Irresistible Delicious e um da Zara, é o Live Irresistible, né? O Live Irresistible, isso. É, da Zara, o Oriental, que também usei pra dormir. Abraço grande, ela mandou um abraço e uma roda. Ah, que lindo. Um abraço, minha querida. Muito obrigada pela força, viu? Um abração. Maria de Luz. Olá, cheguei. Boa noite, Claudinha, família, a todos. Hora boa, pura diversão. E mandou margaridas, coração e foguetinhos. Um abraço, minha querida. Ela sempre chega com essa alegria, né? Ai, que delícia. Um abraço. Aqui eu vou com o Munetaca Rigucci, com os emojis lindos, que é o Nascer, o Pôr do Sol, os Violinhos e os Corações. E lá é que dá. Abração, meu querido. Dag Fernandes Zem. Uma voz para a quinta. Legal, né? Legal, legal. Esse comentário existe há dez meses. E aquela tal história, gente, não estamos demorando tanto, né? Estamos aí recuperando aí os vídeos antigos. Com certeza, Rosine NM ou alguém passou nesses vídeos antigos e trouxe para a gente. Mas não estamos demorando tanto não para responder. E peço desculpas pela demora. Só agora chegou para a gente. Estamos respondendo com muito carinho. Venham conversar com a gente. Continuem aí com a gente, que não demoramos mais, tá? Oi, boa noite. Que tal o Rana trazer o cheirinho do descontinuado exuberranse de Boticário, que foi inspirado no... Ih, peraí. Pesuvide. Pesuvide Montane. Será Montale? Não. Pesuvide Montante. E hoje dizem ser mais parecido com o Regimes. Nossa, minha querida. E agora eu não entendi. Ou não conheço. Tem uma interação aqui. Ops! Pesuvide Montane. Pesuvide Montane. Ah, o Pesuvide Montane. Ah, minha querida. Pois é. Esse perfume aí, eu amo. Eu amo ele. Mas realmente... Se eu não me engano, o Rana tinha e saiu do catálogo. Lá no começo, quando eu não tinha canal e eu entrei no site, eu não comprei. Eu me arrependo até hoje. Porque ela tinha e tirou do catálogo. Se eu não me engano, que é o pó, né? Que é aquele do frasco torcido assim. É o pó de montane. Exatamente. Ah, é verdade. Boa lembrança. Não tenho mais. Ah, ela tirou. Outro que amava era o Gold do Boticário, que foi inspirado no Poison. Cheirinho maravilhoso da década de 80. Você é muito simpática, Claudinha. Ah, minha querida, muito obrigada. Pena que esses aí, eu acredito que ela não vai voltar mais, viu? Dá pra gente até pedir. Mas acredito que ela não volta. Porque se ela tirou, algum motivo teve. Algum motivo teve. Que pena, né? Ah, que pena. Ele é muito gostoso. Bem moleirão, né? Vai no estilo do Animale, do Paloma Picasso. Vai, né? Ele passeia por esse estilo aí, né? Ah, é muito bom. Realmente, perfumão. Nossa, bem anos 80 mesmo, né? Um abraço, minha querida. Vem agora conversar com a gente, que não estamos demorando mais pra responder, viu? Abração. Vem aí conversar. Aqui eu vou com a Viviane Santiago. Usadinhos da Claudinha. Amo. E ela mandou um lacinho. Os meus usados foram. Do Boticário. Aqua Fresca. Anne. Florata Blue. Florata Rose. Novo Lilia DP. Davon. Por Blanca Essence. Artística. É Artística. Histeria Sublime. By Nathalie Larson. Olha que legal esse nome, né? É Today. Wish de Mary Kay. Love, Love da Moschino. I Love, Love da Moschino, né? Acho que foi tudo. Ela mandou beijinhos, lacinho e caixinha de presente. Esse Love, Love aí é bem assim, no estilo light blue, né? Isso. E ela continua. Claudinha, 20 mil. Cinco corações. Like do coração com caixinha de presente e lacinho. Ah, e um abraço. Ai, bastante, alguns aí que eu não conheço. É. Julinho. Boa madrugada, povo cheiroso. Olá, Claudinha e Bárbara. Aí colocou uma minutagem aqui o Julinho. Hum. Dois. Ah, não. Não é minutagem, não. É a hora mesmo. Duas e seis. Eu aqui tirando os atrasos dos vídeos. Fazendo minha terapia diária maravilhosa. E aqui, é... Rirações e corações. Teve chegadinha a Dalhana aqui ontem também. Só alegria. Recebi uma amostra do Poeme. Que perfumão, gente. Gente, esse perfume é incrível. E do autoral Batom de Cereja. Ah, aquele que a gente comentou. Chegaram mais sete inspirados. Coleção só aumentando. E depois lançou o Herolfa da Creed, que já foi pra lista. E mandou corações. Ah, mas não, né? A lista do Julinho aumentando? A coleção dele aumentando? Nunca ouvi falar. E tem mais aqui, ó. Ofereci no Face do grupo a música da Alcione pra Sabrina. Você me vira a cabeça. Me tira do sério. Inclusive, minha imitação respeitosa da Alcione é muito conhecida aqui. E a Josinha. Cá, 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 Julinho. Tu me mata de rir. Cá, cá, cá. E ele mandou risadinhas pra Josinha. Ah, Julinho, isso é demais. Um abração. Aqui eu vou com a Ana Paula Rampinelli, que agora é Paula sendo Paula. Paula sendo Paula. Claudinha, desculpe, tenho estado ausente, né? É, percebi, né? Nada é sinal do mozono. Até me preocupei pensando que era coisa com a mãe dela. Mas, né, tiramos isso de preocupação. Porque eu falei, se fosse alguma coisa que a mãe dela, ela teria falado, né? Então... Olha lá, tô um pouco tristonho por umas coisas que têm acontecido na vida. Daí nem vídeos tenho assistido. Ah! Mas quero voltar ao normal. Porque o meu normal, definitivamente, não é ficar pra baixo. Beijão. Beijão e meia hora, né? Exato. Que logo esteja up, né? Up de novo, up de novo. Paula sendo Paula, né? Paula sendo Paula. Realmente. Isso daí não é você realmente, não. Vem mais aí. Vem rir. Vem falar bobagem com a gente que isso daí vai ajudar, né? Sim. Vem ajudando e não some não, minha querida. Fica aqui com a gente que você vai ver só. Essa turma aí é muito boa pra dar essa terapia que a gente precisa todos os dias. Eu sou a prova viva disso. Ah, se não fossem vocês. Gente do céu. Ia ser muito complicado pra mim, viu? Ia ser muito complicado pro marido também. Porque ele ia ter que carregar. Né, Marisa? Nossa. Então, fica aí com a gente, tá bom? Fica aí que você vai ver só. Vai melhorando, tá? E a gente deseja tudo de bom pra você. E muita força pro mozono também. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, um abração pros dois, viu? E pra mãe também. Mais uma do Julinho. Também estou amando a brincadeira das palavras secretas. Tudo o que é secreto é bom. Estou muito comentarista. Acho que não devia ter tomado Coca-Cola. Beijão e abração a todos. E mandou recado pra Maria Elizabeth. Sofri o tempo. Vou fazer o chicó. Acho que tô entendendo. E mandou ranjinhos. Ah, nossa. Sensacional. Fabiana Fernandes. E eu lendo tudo. E Julinho pra ela. Hoje eu tomei chá pra acalmar. Obrigado pelo carinho. Beijão. Aqui eu vou com a Tiziana Ptean. Ela já veio. Já. Nossa querida, já. Claudinha, você estava radiante nesse vídeo. Nossa. Como estava bem bonita. Que pele. Amei te ver assim. Levantei de sofá e fui até me arrumar. Inspiração. Nossa, que bom, minha querida. Ai, fico feliz. Né, marido? Nossa. Eu fico muito feliz. E olha que difícil imaginar ela não arrumada, né? Nossa, ela é bonita, gente. Olha. Olha aqui a maçã do rosto dela. Que bonita, né? Sim, sim. Clássica, né? Marca, sim. Exato. Tem um rosto clássico. Olha que linda. Nossa, minha querida. Que bom. Fico feliz. Eu fico muito feliz, realmente. Ah, me senti muito bem sabendo disso. Muito obrigada, viu? Ai, o elogio veio pra mim. Sabe? Veio um elogio. Muito obrigada. Um abração. Viviane Santiago, Claudinha 20 mil. Bom dia a todos. Mandou muitas flores e corações e lacinhos e beijinhos. E a Jupira veio comentar. É. Bom dia com muita alegria, saúde, paz. Mandou raminhos e flores. E a Viviane agradeceu pra você também. E outros. Muitos beijinhos e corações e todo aquele carinho que esse pessoal aqui sabe dar, né gente? Um abração. Aqui eu vou com o Kit Carson. Vamos lá. Na frase do impossível Gonçalves Ledo, na suprema necessidade de xingar alguém e não puder usar a boca, utiliza o dedo. Que dica legal do Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo, esse nome não me resta. Ou que de carça você tá ensinando umas maneiras pro pessoal aqui. Não, não façam isso não. Gonçalves Ledo. Gente, eu já ouvi esse nome, não é possível. Gonçalves. Você já conhece, Marisa? Não. Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista. Eu sabia que eu conhecia. Ai gente, não. Eu conheço o Gonçalves Ledo, primogênito do comerciante. A dona Maria mudou pro Brasil de Portugal. Não sei o que. No apel de Joaquim Gonçalves Ledo, na independência do Brasil. Olha. Você que já ensinava, já tinha nível, né? Que coisa. Com apenas 14 anos, Joaquim Gonçalves Ledo partiu para estudar em Coimbra, Portugal. Retornou ao Brasil em 1808. Então, foi em Coimbra que ele aprendeu essa técnica. Então, procede. Gente. Ele foi um procurador geral da província do Brasil. Olha. Como é que ele mandou o moço fazer aí? Como é que é a história? Vamos lá. Na frase do impossível Gonçalves Ledo, na suprema necessidade, mas é suprema necessidade de xingar alguém e não puder usar na boca, utiliza o dedo. O que te cabe? Eu sou assinado. Más maneiras aqui pro pessoal. Olha, gente. Eu sei que tá fazendo. Não falha assim. Olha lá. Nananã não. Né? Nananã não. De jeito nenhum. E ele finaliza. Abraços, like sempre dado e dedo em riste evitado. Oh, gente. Abração, que te encarço. Abração, que te encarço. Olha o dedo em riste, que te encarço. Olha o dedo em riste, que te encarço. Eu achei que foi evitado. Tá. E temos interações. Bom, agora... Bom, gente. Olha, igual fala lá nos programas, né? Todos os comentários e não sei o que lá são de responsabilidade das pessoas que eles emitiram. Então, eu estou isenta aqui. Vamos lá. Do Julinho. E se o caso for extremo, faça como inesquecível buçunda. Aplique um bom e gentil chute na... B-U-D-A. Buchecha. Buchecha. Nossa, chute na buchecha não pode. É, um chute na... Ai, Julinho. Olha, via só. E também não pode chutar o Buda, né? Porque se ele não chute... O Buda também não pode, gente. Olha o louco. O Buda é uma entidade sagrada. Tá. E se o caso for extremo, faça como inesquecível buçunda. Bussunda. Eu falo bufunda. Aplique um bom e gentil chute... Na catifunda. Não, tadinho na catifunda. Não pode também. Gente, não tem saída? Não. Vamos lá. Like, beijão sempre dado e me perdoe o palavreado. Aí veio o kit pro ursinho. Golpe aprovado, ursinho. Olha. Ele aprovou o Vrá, gente. Ele aprovou. Pim. Pou. Igual aquele do Batman, né? Quando ele era criança. Pou. Pim. E manda, estamos juntos. Aplausos, coração e... Aquela... Trevinho. Aí o Julinho retribui gargalhando e mandando um coração. Ai, gente, vocês são demais, viu? Abraços. Nossa. Aleta Vult. Tomara que esse contratipo do poema seja bom. Porque não curti nadinho o original. Ih, minha crie, você não vai gostar do... Você não vai gostar do poema, então, porque ele é igualzinho. Não. Ele é melhor porque a performance dele é incrível. É perfume de você usar de banho a banho. Não tem como, viu? Ele é perfeito. Achei uma confusão de notas florais. Todas se sobressaíam ao mesmo tempo. Eu tinha um frasco de CNML, mas não deu. Tive que desapegar. E olha que adoro as bombas e os perfumes vintages. Mas poema não deu. Uma pena. Porque o frasco é lindíssimo. E fez carinha triste e de chorinho. Olha, ele é igualzinho, minha querida. Só que a performance dele tá melhor porque o poema foi sendo reformulado. E ele foi ficando mais fraquinho. Ele é uma bomba. Ah, ele é uma bomba, minha querida. Ele é uma bomba floral, uma coisa linda. E se você tem o original e não gosta, você não vai gostar do contrário, tipo da Ohana. Porque é igualzinho, viu? Um abração. Eu aqui terminei. Você tem muito ainda aí? Eu tenho. Não sei. Tem que ver aqui. Não? Acho que não. Não. Estão curtos, né? Eu vou revezando contigo. Tá bom. Isabela Pimentel. Bom dia. Que frio. E mandou balinhas e gatinhos. Um abração, minha querida. Josinha. Vou fazer um Claudinha Flix pra pegar as palavras secretas. Tudo que é secreto, o FBI ama. E mandou risadinha. Ih, Julinho. Tô sabendo, viu? E deu risadinha. É, ela descobre tudo. Gente, é incrível como ela descobre as coisas. Nossa. Um abração, viu? Ah, eu tô morrendo de rir aqui com a Bárbara lendo meu comentário musical. E a Claudinha dizendo que parecia com o Silvio Santos. Que será que foi? E riu e mandou abraço e escreveu. Canta, Bárbara. E aqui, mais um. Deu vontade de cantar aquela música do Tim Maia. Chocolate. Chocolate. Eu só quero chocolate. Ah, que maravilha, né, gente? A trilha sonora da minha vida. Chocolate, sorvete, sorvete, chocolate, né, marido? Sim. Abraço, minha querida. Aqui eu vou com o Claudinha 585. Começo com a Viviane Santiago. Claudinha 20 mil. Cinco corações. Like do coração. Caixinha de presente. Lá sim. Ah, abraço. Depois ela, bom dia a todos. E manda um monte de sóis. Beijinhos. Caixinha de presente. Lá sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, pode você. Abraço. Beijo e correia. O vídeo gostoso dessa família que eu amo. Beijos gostosos. Ah, que gostoso. Um abração, minha querida. Aqui eu vou com o Hugo Maritain, nosso querido. Ah, nosso querido. Som está ótimo. Ah, é que eu perguntei, né, gente? Como é que estava. Que bom que o som ficou, né? Deu certinho. Não deu nem para perceber muita diferença, né? Que bom. Abração. Rosilene N. Claudinha, esse dia estava frio e colocou neve e aquele mojo gelando assim. Você estava até de casaco. Ah, teve uma época que tem época que faz frio mesmo. Não tem jeito, né, gente? Ainda bem, né? Porque hoje está quente. Quer ver só? Para vocês terem uma ideia, agora, gente, está 21 graus, sensação térmica de 22. Não é sensação para essa época. Não é. Não é, não é, não é. Ah, não tem quem me convença. E eu acordei com calor, gente. Eu tive que me descobrir. Ah, não, não é. Não gosto assim. Não é assim que tem que ser. Estou com raiva e não estou gostando. Chateadíssima. Não. Um abração, viu? Não, olha só. Para vocês terem uma ideia. A mínima para hoje até amanhã é 18 graus, gente. Isso aqui é temperatura para essa época aqui no sul? Ah, não. Tem coisa errada aí. Não estou revoltadíssima. Abração, viu? Aqui eu vou com a Michelle de Floripa. Eu comprei o Carisma e o Toque de Amor da Avon. Ah, sim. Estou esperando chegar. Estou doido esperando e vou usar. Os frascos são lindos demais. Faz três semanas isso. Então, quem sabe já não chegou para contar para a gente. Conta para a gente, minha querida. Aquelas colônias cristal, né? Aquela linha cristal. Conta para a gente porque são realmente muito bonitos. Eu gosto de lhe cortar aquela tampinha. Faz vaso, viu, gente? Fica bonito quando acaba. Quando você tira, assim, fica daquele cheirinho. Depois, né? Passa. Mas, ai, muito lindo, viu? Muito lindo, realmente. E merece respeito, principalmente. Um abração, viu? Aqui acabou, Marido. Aqui acabou? Então, vamos encerrar e depois a gente continua. Isso. Então, gente, vamos agradecer todo mundo que esteve aí com a gente agora. Os novos vão ficando, vão comentando. Aqui o grupo é aberto, é receptivo. As pessoas gostam. Realmente, que chega sempre mais um aí para conversar. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Sejam nós em cada dia.